Uma temporada e cinco episódios de mais ou menos 60 minutos cada que contam a história do maior acidente nuclear da história da humanidade. Você muito provavelmente já ouviu falar na história desse acidente que aconteceu na Ucrânia em 1986, mas a HBO arrumou uma forma envolvente e compreensível de explicar às pessoas o que realmente aconteceu ali. Eu não estou dizendo que tudo que aconteceu na série é 100% verídico, porque não é, mas a gente consegue entender perfeitamente como é que aconteceu o acidente e como que o governo da até então União Soviética lidou com tudo isso. E já entrando nessa parte das coisas serem verídicas ou não, várias liberdades narrativas foram tomadas sim. Tanto pra fazer a história ficar mais atrativa, quanto pra enxugar um pouquinho as coisas, né? Porque afinal, esse acidente envolveu muita coisa e muita gente. Então, exemplo, tem personagem ali que nem existiu na realidade. É um personagem que representa várias pessoas que de fato existiram. Quando você lê sobre o acidente na internet, pode ser um pouco complicado você entender como tudo aconteceu, caso você não seja um engenheiro nuclear ou de alguma profissão relacionada. E é exatamente aí que a série entra preenchendo esse espaço. Porque quando você termina de assistir a série, você consegue entender perfeitamente, lógico que o básico, né? Como funciona uma usina nuclear, como que ela produz energia. E, consequentemente, entendendo o que levou ao acidente. E não somente em relação ao acidente, a série dá uma boa de uma aula de história, mostrando pra gente um pouco de como funcionava a antiga União Soviética, como eles se impunham pro resto do mundo e como esse acidente cooperou pro fim da própria União Soviética. Obviamente, a galera da Rússia ficou revoltada com essa série criada pelos Estados Unidos, né? Eles falaram que ela tá cheia de mentiras e já vão fazer a versão deles. A série te puxa desde o comecinho porque ela já começa com a noite do acidente. Ou seja, ela não enche linguiça até acontecer o acidente, blá, blá, blá. Então, ela já começa mostrando o acidente e tudo que aconteceu dali pra frente. Mostrando tanto os profissionais que tão ali tentando reverter aquela situação, quanto os bastidores daquilo tudo. Ou seja, as atitudes que o governo tá tomando, as pessoas responsáveis pela usina, etc. Então, a série mostra tudo de forma muito detalhada, mas sem ficar pesada ou cansativa. Chernobyl é uma série que se segura em um ponto e vai somente em direção a ele. Você não vê a série tentando contar historinhas aleatórias ou fugindo do assunto em momento algum. Aconteceu a explosão, a gente quer saber como é que aconteceu a explosão, a gente vai lidar com as consequências da explosão e é isso aí. Por isso, somente cinco episódios e uma temporada ficaram perfeitos. Não precisou encher linguiça. Não ficou faltando nada e mostrou tudo o que tinha pra mostrar. E é muito louco pensar que tudo aquilo ali aconteceu de verdade e nem tem tanto tempo assim. Foi em 1986. Pensar que tanta gente passou por aquilo tudo morrendo com radiação, aceitando um trabalho que podia te matar em pouquíssimo tempo. Ou até mesmo sendo mandado embora do lugar que você mora a vida inteira e não sabe quando vai poder voltar. Que, na verdade, nunca pôde, né? Aquelas pessoas ali sofreram pra caramba. E esse é o grande diferencial de você fazer uma série pra uma coisa que, com uma simples pesquisa no Google, você já consegue ler sobre tudo. A série, além de contar o que aconteceu, provoca certas emoções na gente. Essas emoções fazem a gente, de verdade, parar pra pensar nas coisas que aconteceram com aquelas pessoas. Pensar em todo sacrifício, toda dor, toda a parte humana da coisa. Efeitos especiais a nível, HBO, é claro, e maquiagem. Mais especificamente, a maquiagem usada pra mostrar as pessoas queimadas pela radiação. Ficou foda demais. Você olha e sente aquele nervoso. A trilha sonora maravilhosa, que também faz você achar que você tá perto da radiação, foi feita a partir de sons de uma usina nuclear de verdade, lá da Lituânia. Foda. Então, é tudo orquestrado de uma forma que te faz de verdade sentir aquela atmosfera. Uma coisa que eu estranhei foi a linguagem usada na série. Porque a série se passa na Ucrânia e na Rússia. O nome de todo mundo é nome russo, mas a língua da série é inglês. Só estranhei um pouquinho isso. Eu não tô reclamando, não, até porque eu não falo russo, gente. Mas, sei lá, só quis fazer a sua observação. Chernobyl tá sendo sucesso de crítica e merecidíssimo. Inclusive, no MDB, a nota de Chernobyl ficou mais alta que Game of Thrones. Então, tem muita gente falando por aí. Ah, em Chernobyl, melhor que Game of Thrones. Gente, eu não acho que exista nem comparação entre as duas. As duas têm propostas completamente diferentes. Chernobyl se propõe a contar uma história real de maneira compreensível e detalhada, e que, ao mesmo tempo, entretenha o público. Game of Thrones, a única proposta é entreter o público, com uma história fictícia. Tenho que comparar das duas, sabe? Mas, voltando, Chernobyl merece, de verdade, todas as notas altas que está ganhando. É uma série muito bem produzida. HBO desculachou mais uma vez. Vambora, HBO. Já pode produzir mais série. Tô aqui esperando. Vai lá. Pode ir. Se você já assistiu, conta a sua opinião pra mim aqui embaixo, e pode já me recomendar outra série pra eu fazer crítica aqui no canal também. Beijinhos e até a próxima.